Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é um mega recebidão, então se você quiser, pega a pipoca porque vocês lembram quando eu fui lá pra Ilha Época, que eu participei do Game Show, meu time foi o vencedor? Então, nós ganhamos um voucher pra recuperar em produtos no site da Época eu confesso pra vocês que eu recuperei muita coisa, resgatei vários produtos pra trazer conteúdo aqui pra vocês então já vou falando pra vocês que todos os produtos você encontra no site da Época Cosméticos vou deixar o link de cada um deles aqui pra vocês irem lá conferir e também já vai deixando nos comentários qual produto que vocês querem que eu faça resenha primeiro porque ó, é muita coisa, chega de papo e bora pro vídeo de hoje Bom meus amores, eu confesso que estou na segunda tentativa de gravar esse vídeo porque da outra vez a minha câmera descarregou, eu não lembro onde parei, então agora estou começando do zero alguns produtos então eu já joguei a caixa fora vamos começar gente por essa fragrância aqui da Paris Eliezer eu gosto bastante das fragrâncias dessa marca e o meu escolhido foi esse aqui eu quis resgatar, ele tem uma fragrância bem maravilhosa, bem floral, do jeitinho que eu gosto e eu estou amando, ó, podem ver que já estou usando bastante outro produto meus amores que eu gosto bastante é essa água micelar da linha Pigment da Bioderma ela uniformiza bastante a tonalidade da pele, tá? principalmente pra quem tem manchas, então se vocês quiserem eu posso gravar vídeo dessa água micelar aqui pra vocês então óbvio que eu corri pra resgatar ela também ainda sobre essa parte de tratamento, de cuidados pra manchas, né? uniformizar o tom da pele resgatei esse produto aqui, ó, o Anti Pigment nessa versão aqui do Alcerum Facial, tá? eu tenho aqui, ó, gente, pra vocês não verem que eu estou me sentindo, ó de carregamento pesado, tá? porque eu gosto muito, muito, muito desse produto ele uniformiza demais a tonalidade da pele, manchas ele é sensacional, uso ele bastante, já estou no meu segundo frasco até mostrei no vídeo de produtos acabados qual que eu compraria novamente ou não e esse, sem dúvida, eu compraria novamente porque ele ajuda demais a uniformizar o tom e suavizar manchas como vocês sabem, eu amo o corretivo mate da Visela já tem resenha aqui pra vocês e eu peguei esses dois tons que um é na cor número 11, tá? que é esse aqui, que é da cor da minha pele e na cor número 10, que é pra iluminar, tá? esses corretivos são maravilhosos vou só tirar um do frasco aqui, ó pra vocês saberem de qual corretivo que eu tô falando é esse aqui, ó esse aqui é o da cor da minha pele peguei a cor número 10 para iluminar os meus já acabaram, gente ele dura muito, rende bastante pouquinho produto, você consegue fazer até uma preparação de pele então, óbvio que eu aproveitei pra resgatar já que eu não encontro cores pra pele negra pra comprar desse corretivo aqui onde eu moro outro corretivo que eu resgatei também foi esse corretivo aqui, ó, da RK By Kiss ele é um corretivo que tá fazendo muito sucesso as pessoas têm falado muito bem dele então, eu resgatei ele também na cor 38, tá? essa cor é a 38 pra mim ele vai servir pra fazer iluminação então, já vou testar e vou trazer resenha pra vocês resgatei essa máscara facial aqui, ó da Oceane, tá? ela é uma máscara de argila, tá? então, eu quis testar resgatei ela pra poder testar e trazer conteúdo aqui pra vocês produtinho, gente, que eu amo que sempre que acaba eu compro é o BT Blur da Bruna Tavares então, óbvio que eu resgatei outro vidrinho de BT Blur pra mim seguindo a linha de skincare eu resgatei essa máscara super renovadora da Salve, tá? eu sempre tive curiosidade de testar os produtos da marca então, resgatei alguns produtos da marca ela vem nessa embalagem aqui, ó laranjinha, bem bonita então, a proposta é ser uma máscara renovadora que uniformiza a textura e tom da pele desobstrui os poros e tem efeito imediato então, irei testar vocês sabem que eu amo os produtos da Quintal então, eu resgatei esse booster fortalecedor Aqua Babosa eu já tenho os produtos dessa linha eu tenho sabonete facial e esfoliante então, eu quis fazer o trio e resgatar esse booster pra poder fazer um vídeo aqui pra vocês de uma resenha usando a linha completa de como ficou a minha pele então, ele vem nessa embalagem de conta-gotas aqui em breve vai ter resenha individual dele aqui pra vocês e também vou fazer uma resenha da linha completa seguindo essa linha, meus amores de skincare eu também resgatei esse serum ácido renovador da Quintal, tá? ele entra na parte de tratamento eu acho bem interessante que a marca coloca aqui, ó qual é o passo dele então, vem a limpeza, hidratação, tratamento e proteção ele vem nessa embalagem aqui que eu achei muito linda gente, a Quintal, ela é maravilhosa além de uma qualidade excelente aí, as embalagens arrasam demais então, eu vou testar também e fazer resenha aqui pra vocês resgatei também, meus amores esse esfoliante enzimático da Salve, tá? ele contém enzimas de romã mais partículas de bambu ele vem nessa embalagem aqui eu gosto demais das embalagens da Salve porque elas são super coloridas, né? elas são bem destacadas chamam bastante atenção e ele é um esfoliante facial eu confesso pra vocês que eu sou bem chatinha com esfoliante facial não é todo esfoliante facial que me agrada então, eu vou testar esse aqui trago resenha pra vocês contando o que eu achei se eu gostei ou não porque assim, eu gosto de esfoliante gente, mais abrasivo, sabe? eu não gosto de esfoliação muito suave, não mas tem peles que pedem esfoliação mais suave então, eu entendo também a questão de ter aqueles esfoliantes que fazem uma esfoliação mais suave eu, particularmente, gosto de uma esfoliação mais intensa então, eu vou testar esse aqui e conto pra vocês o que eu achei desgatei esse sabonete facial da Quintal que eu amo quem é raiz aqui vai lembrar que eu já fiz alguns vídeos de rotina de skincare usando esse sabonete a única coisa, gente que é um pouquinho fora da curva é porque você precisa de uma saboneteira pra guardar ele porque ele é um sabonete facial em barra por isso que eu nem abri o meu pra poder mostrar, né? a caixinha aqui bonitinha pra vocês mas ele tem uma qualidade excelente incrível eu amo o efeito que esse sabonete facial dá na minha pele eu só não sou muito de usar ele justamente por ele ser em barra e eu precisar de uma saboneteira pra guardar já tem pra testar esse sabonete facial aqui da Paiô mas de início eu já vou falar uma coisinha pra vocês eu vou fazer a resenha já estou dando um mini spoiler já estou dando um mini spoiler porque eu já comecei a testar ele tem uma fragrância perfumada um pouquinho forte então pode ser que não agrade muito ele é um sabonete facial de hidratação que tem vitamina C vitamina B3 e é indicado para todos os tipos de pele e gente eu achava que ele era dessa cor mas não ele é bem transparente é só a embalagem que é laranjinha esse mês vocês já devem ter percebido que eu amo a Quintal então eu resgatei também essa bruma aqui energizante que eu amo confesso que eu queria a embalagem grande mas não tinha então eu resgatei essa pequenininha mesmo que é até legal porque você pode carregar na bolsa ou numa necessaire de viagem essa bruma ela dá um up na pele se eu estiver com a pele irritada ardendo se eu estiver com um certo tipo de irritação meu namorado se ele estiver com certa vermelhidão aplica essa bruma e é surpreendente o efeito imediato que ela já dá na pele aquela sensação de renovação aquele aspecto de viço ela é incrível eu amo demais essa bruma gente eu estou passada aqui de cabelo eu só resgatei esse produto aqui porque eu amo demais esse óleo da L'Oreal sério ele é perfeito 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 ele nutre muito o cabelo mas não deixa pegajoso não deixa grudento tem uma fragrância maravilhosa eu amo tá o meu vidrinho eu ganhei ele lá na época na ilha época e eu nunca tinha experimentado e eu gostei tanto que eu falei gente eu preciso comprar outro eu aproveitei para resgatar porque ele é muito 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 bom mesmo sabe assim eu sou bem chata também quando o assunto é reparador olho para o cabelo mas esse aqui minha amiga se você gosta do aquele da Euseve da L'Oreal da Euseve que vende em farmácia você vai amar esse aqui porque esse aqui é como se fosse duas vezes melhor sabe em questão de textura como deixa o acabamento do cabelo os dois são bons mas se eu tivesse que escolher um só eu escolheria esse aqui resgatei meus amores a base Hydra Glow da Nina Secrets essa aqui é na cor 95 e não vou falar muito tá porque eu vou gravar a resenha de todas vocês já sabem então vou só mostrando aqui para vocês da Francine eu que também resgatei tá deixa eu tirar a embalagem para vocês verem resgatei a minha na cor E03 tá gente já estou adiantando para vocês que ó essa da Francine está certinha com o meu tom a da Nina Secrets está certinha mas tem algumas que não ficou tão certinha assim com o meu tom mas eu vou falar melhor com vocês sobre isso em resenhas resgatei essa Fuse Mood da Ruby Rose essa aqui é na cor E152 tá deixa eu botar mais pertinho aqui para vocês verem é essa aqui ó que ela tem a proposta de ser uma base serum de FPS20 vou testar para vocês eu já vi muita gente falando mal dela e depois que eu resgatei eu fiquei assim tomara que comigo a experiência seja diferente para testar também eu quis trazer né uma marca que é da Ruby Rose não sei se vocês conhecem a Melu tanto que aqui na frente diz Melu by Ruby Rose essa aqui é uma base líquida de cobertura média contém aloe vera e panthenol essa daqui então tem como proposta ser uma base de cobertura média eu comprei na cor café 03 ó essa aqui aproveitei também e resgatei a cover up da Mari Maria na cor número 22 essa aqui ó a famosa base da boca rosa gente que eu nunca tinha testado resgatei na cor Aline tá ó aqui para vocês gente eu amo 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 a identidade visual dessa base da boca rosa sério eu acho magnífica linda incrível que eu amo BT Multicouve e vocês já sabem então óbvio que eu resgatei né a cor D10 que é da cor da minha pele eu amo esse corretivo da Bruna Tavares ele tem uma cobertura excelente eu vejo muita gente falando que marca nas linhas não deixa um acabamento bonito mas comigo é totalmente diferente eu amo o acabamento que ele deixa na minha pele consigo usar até como base fica um acabamento bem bonito então óbvio que eu resgatei outro dessa belezinha aqui para mim já que estamos falando sobre Bruna Tavares aproveitei e resgatei duas cores dos corretivos novos da linha BT Skin que são os corretivos BT Skin Plus que é um corretivo aveludado diferente do BT Multicouve que tem essa proposta de ser um corretivo mais esse aqui já tem uma proposta de ser um corretivo mais hidratante e eu resgatei meus amores dois tons um para iluminar e um da cor da minha pele então eu resgatei o D10 20 que é essa linha da Bruna Tavares de corretivo são duas cores em um tipo assim quem usa a base D10 e D20 vai usar esse corretivo aí quem usa a base D30 e D40 vai usar esse aqui e eu resgatei essas duas cores esse aqui eu achei que ia ficar da cor da minha pele porque eu uso a base D30 mas eu estou achando ele mais claro um pouquinho então vai ser mesmo para fazer uma iluminação talvez vou testar aqui com vocês vou fazer a resenha aqui das duas cores mostrando da minha pele para vocês resgatei também a base da L Tint Cream da Nina Secrets essa aqui é na cor 95 essa aqui ó nessa embalagenzinha de bisnaga tá vendo resgatei também já vai deixando aí nos comentários gente qual base que vocês querem que eu resenha primeiro porque é tanta opção de base que eu já não sei qual que eu vou pegar para resenhar primeiro deixa aqui nos comentários vou fazer a enquete lá na aba comunidade também para vocês resgatei também gente o primer da Nina Secrets porque eu vi muita gente falando que ele tampa todos os buracos dos poros então ó resgatei ele também ó aqui e vou testar fazer resenha se vocês quiserem posso fazer uma batalha dele com o BT Blue da Bruna Tavares o que vocês acham desse vídeo ainda da linha Fuse Mood da Ruby Rose resgatei a base líquida da linha Fuse Mood na verdade essa aqui é uma base fluida né e eu resgatei a cor E152 e E153 porque eu confesso que eu fiquei bem confusa vendo só a resenha não consegui identificar muito bem qual seria o meu tom então eu resgatei os dois tons ela é dessa embalagenzinha ela é bem líquida mesmo gente ó tá vendo como que dá pra ver que ela é super ultra mega líquida então resgatei vai ter resenha também tá acabando gente tá acabando resgatei ó essa cola de cílios que é a cola de cílios que eu amo perfeita demais não fico sem maravilhosa resgatei também resgatei logo duas porque eu sou dessas dessa lapiseira de sobrancelha da Dailo gente que ela é baratinha mas ela é maravilhosa o tom fica super natural pro tom dos meus pelos não fica escuro tem uma qualidade muito boa eu amo ó já até abri uma porque eu estava usando ó ela tem esse modelinho retrátil assim ó que você abre e fecha o tamanho dela então eu gosto bastante dessa lapiseira já tem resenha delas aqui vou deixar o link pra vocês resgatei também gente outro gloss da BT Marvel em gemstone porque eu amo sim resgatei resgatei porque eu sou dessa gente ele é maravilhoso é o gloss que eu mais tenho usado inclusive estou com ele agora nesse momento é um gloss que eu uso bastante vocês sempre me perguntam que gloss eu estou usando e ultimamente eu tenho usado muito esse gloss da Bruna Tavares da linha BT Marvel que é o gemstone então corri e resgatei outro dele para testar meus amores eu resgatei um produto que eu estava louca procurando e não encontrava na minha cidade que é esse contorno marmorizado da linha Fuse Mood da Ruby Rose esse aqui é na cor dark eu só estava encontrando os tons claros então óbvio que quando eu vi eu aproveitei para resgatar ó e eu quero ver se realmente ele vai funcionar bem pele negra retinta como a minha vamos ver se vai dar certo e por último meus amores eu resgatei o corretivo da Tracta que eu amo os corretivos da Tracta porém eu fiquei muito 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 confusa porque não sei se vocês vão conseguir ver aqui está escrito assim ó corretivo efeito mate escuro tá e embaixo mate escuro deixa eu ver se vocês vão conseguir ver ó tá vendo mate escuro e aqui ó tá vendo né mas olha a cor desse corretivo gente sério se esse corretivo aqui é escuro eu não sei mais o que é escuro então nessa dúvida eu resolvi resgatar duas cores que aí estava corretivo efeito mate 07 ó aí aqui no fundinho só diz 07 mas a cor dele já se enquadra mais num tom escuro mesmo embora o escuro que eu tenho aqui eu consigo utilizar até pra fazer a minha pele como se eu fosse base esse aqui eu já acho pouco provável ele tá claro pra fazer como base sabe dá pra usar pra cobrir umas manchinhas e depois aplicar a base por cima mas como base já não dá pra usar ele deixa eu ver se tá aqui fácil pra mostrar pra vocês eu não sei se vocês conseguem perceber ó a diferença na cor ó olha a diferença de cor tá vendo e esse aqui ó diz assim corretivo mate escuro tá vendo o nomezinho aqui do lado gente já tá tão velhinho ó que já até sumiu mas é nítido ó a diferença das tonalidades enfim se manteve a qualidade tá bom só precisa ficar mais claro esse negócio de nomes e cores aí tá pra gente poder conseguir comprar porque gente essas coisas de corretivo base vou abrir meu coração pra vocês eu não gosto muito quando tem essas coisas de tipo assim é número letra tal 122 gente coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 sabe eu acho muito mais fácil da pessoa gravar da pessoa conseguir assimilar sabe igual por exemplo escuro escuro 03 escuro 02 ou só escuro sozinho você fica meio que perdido então acho mais interessante quando coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a pessoa já vai ver qual são os tons dos escuros vai ser do tal cor ah os escuros vai ser do 10 ao 14 são 4 tons escuros beleza do 10 ao 14 acho que fica mais fácil na hora de entender enfim esse foi o meu desabafo chega de papo o vídeo já tá muito longo espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostam de vídeo assim deixa aqui abaixo nos comentários pra saber que vocês gostaram do vídeo não esquece de dar seu like ativar as notificações se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma novidade beijo até o nosso próximo vídeo e tchau tchau tchau